Rubens, queria hoje falar um pouquinho da guarda dos documentos. Quem é o responsável por guardar os documentos do condomínio? É, Mônica, os documentos do condomínio é uma responsabilidade do síndico, pessoalmente. Então, ele tem que armazenar essa documentação com ele pelo prazo do seu mandato. Então, ficam com o síndico. Mas onde? Onde ele pode guardar isso? Aí você tem a questão que você pode guardar essa documentação na administradora, no próprio condomínio, quando você tem, por exemplo, um escritório, você tem uma área específica para isso, ou mesmo na posse pessoal, ou seja, no apartamento do próprio síndico. E existe tempo para se guardar esses documentos? Existe. Documentos, por exemplo, trabalhistas, né, da parte da arrecadação do fundo de garantia, INSS, tem que ficar pelo menos 30 anos guardados. Nossa senhora! Quer dizer, lógico que eu sou síndico esse ano. Eu vou passar para a Mônica, que vai ser síndica na gestão seguinte, essa documentação vai ser encaminhada para a Mônica, que vai adequadamente armazenar esses documentos. Quer dizer, não é pessoal para sempre. É o síndico que está em exercício que tem que fazer essa guarda. Por exemplo, o que a gente paga lá, o condomínio, você tem que guardar por 30 anos também? Não, não. Isso é coisas trabalhistas? Só a parte trabalhista, o INSS e o fundo de garantia, eu dei um exemplo, né? Mas, em geral, é cinco anos que você tem que guardar os outros documentos. Todos os condôminos podem ter acesso? Todos devem ter acesso porque eles têm direito de observar aquilo que está sendo pago, né? Então, você tem acesso às pastas e acesso ao documento. Agora, qual você acha que é a forma mais recomendada? Olha, sempre eu recomendo lá para as pessoas que vão ao SICOM que façam a solicitação por escrito e peçam o acesso a esses documentos tendo a possibilidade de ter cópias deles. Quer dizer, então, aí o síndico é que vai ter que agendar ou ver qual vai ser o melhor procedimento, se vai ser no escritório, se vai ser na administradora, como é que vai ser a forma. Cada um tem a sua realidade, então não dá para a gente dar uma receita genérica. Mas o principal é solicitar por escrito e ter, quando tiver oportunidade de ter o documento em mãos, tirar a cópia. Muito legal. Dica importante. Obrigada. De nada. Vamos para o nosso intervalo.